...gritar e dormir. Mas eu tenho medo de acordar, chegamos de cedo, acorda. De madrugada. Mas essa casa ainda tá cheia, ninguém dorme. Ninguém foi dormir. Ninguém dorme. Aveia já foi pro pau, já, aveia. Aveia? Acabou? Eu fui comer hoje mamão, comi com... Danola. Pô, acabou? Sem aveia e sem pão vai ser foda, hein? Qual é, Alec? Vai mandar o quê? Costas. Costas? Vamos olhar agora? Cheio de bicho lá, hein? Aqui. Serrote unilateral. Começa leve ali, faz umas quinze. Você vai fazer duas quinze, duas doze, duas dez, duas oito. Duas quinze, duas... Duas quinze, duas doze, duas dez, duas oito. Deixa eu passar pra ele. Ih, meu. Depois fazer simultâneo, depois fazer... O treino de costas ficou bom. Não é a ombro? Ombro. Fazer perna também, que não faz perna. Quero fazer perna amanhã. Tá bom. Dá um gás lá. Gás. O que a gente varia, tem caras que... A galera falou assim... A molecada falou assim que... Os leves me chamam da cozinha e ele falou assim... Porra. Aí... Senti sinceridade naquela cantada lá, hein? Senti sinceridade naquela cantada lá, hein? Aí eu falei assim... Não, tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Mas falando de você pra mim... Tipo assim que... Mas nada a ver. De boa mesmo. Na minha? Ficou meio erótico mesmo. Na minha? Ficou. Uma pegada forte ali, hein? Não, mas a gente combinou antes. Ele que me falou o que que era pra fazer. Ficou natural. É que eu sou a Triggs, né? Ah, então. Triggs não, mas é porque... Eu dei o papo nela, né? Ele que falou. Porque na real assim... Eu fui vendo a galera assim, eu falei... Puta, é que nem você brincou, né? Aí eu fui vendo a galera assim, eu falei... Puta, esse lance de chegar numa balada e dar um caô... É difícil, né? Chegar na balada e dar um caô assim. Porque... Na balada o caô que se dá... A ideia que se dá... É... Depende da balada. Depende do momento. Depende de como tá rolando, entendeu? Do grau de bebedeiro. É, entendeu? Porra. Você pode chegar assim e falar... Porra, gata. Aqui... Não deixe nem conversar comigo quando eu chego na balada. Então eu tô saindo... Pô... Já tenho... Sei lá, você vai dar uma ideia. Pô, tô te vendo aqui. Já tenho uma cota. Já um tempo. Já entendeu? Tá ligado. Eu também. Já tô te vendo. Já tenho uma cara. Entendeu? Porra. Tô amarradão na sua. Porra, tô te querendo. Sabe? Mas aí é uma desenrolada. Tô te querendo. Tô te querendo. Não sei. Eu senti que no seu olhar também tá algo de diferente. Posso até estar enganado, mas... Qual é mesmo? Tá pegando alguma coisa ou eu tô enganado? Sei lá. Mas assim, esse papo ali naquela hora ali eu tava meio... Eu tava meio... Eu tava meio assim pra dar aquele papo ali, entendeu? Imagina eu. Aí beleza. Aí qual foi? Aí eu peguei e falei assim, ó... Eu pensei... Mas você mandou muito bem. Eu falei assim, eu vou dar um papo pra ela de... Tipo assim, ah... Tô te conhecendo aí tem uma semana, mas aí parece que... Eu ia falar... Podia falar um mês. É que eu ia... Eu ia falar com a Flavinha até de sacanagem, né? Eu ia chamar a Flavinha. Nem imaginei nada. Falei, eu vou chamar a Flavinha. Pensei que você foi chamar um negão, alguma coisa assim. Falei, eu vou chamar a Flavinha. Pô, você é minha dentista aí. Você já vem tratando da minha dente já tem um tempo. Porra, adoro o seu sorriso. Você tá me chamando atenção. Tô pensando em você todas as noites. Ixi, eu acho que... Hoje eu não vi a hora de chegar aqui no seu consultório pra que você me consultasse. E tava louco pra te dizer o que eu tenho pra te dizer. Que é, porra, é isso aí, entendeu? Tô amarradão na sua. Tô louco pra... Pra poder sair com você e ver se... Podemos ter um algo a mais. Papo mesmo, entendeu? Do cotidiano. Cotidiano. Aí o dela eu falei assim pra ela fazer essa onda aí. Eu falei assim, ó. Vou tá na pista, vou tá dançando. Você tem que ser uma mulher de atitude. Vai chegar dançando já e vai dar o papo. Fala assim, ó. Sou mulher de poucas palavras. Sou mulher de atitude. Quero você e demorou. Aí ela deu um papo. Ela falou, porra, você tem uns doação e tal, não sei o quê. Tudo pra você. Tô trabalhado na delícia. Tudo pra você. Você quer? Eu acho que eu quero, né? Já é. Na verdade eu pensei em mandar uma bem fraca, assim. Aquelas mais bobas. Que nem aí eles estavam mandando lá. Aquelas bobeiras, assim. Eu ia falar assim, aí. Bola rola, não rola? E nós? Rola ou não rola? Aquelas coisas bem fracas. Mas arrasou com a que você mandou. Oita! A resistência ainda tá alta. O que que eles fizeram aqui? Como que fez aqui? Aí onde vocês estavam sentados, tinha uma mesa. Tinha champanhe, os apoiadores de amêndoa, de chocolate e o morango. Aí aqui só tinha esse... Essa almofada aqui, gente. Esse colchonete embaixo. Com uma renda. Renda branca, bem motel mesmo. Cheio de almofada de coração. E tinha um vaso aqui bonito, de rosas. Virado assim, cara. Até pelo lado do coração, você entra e é puto. Eu entrei e falei, caralho, eu tô fudido, né? Mas se fosse uma vibe... Mas por que você tá fudido? Ah, mas aí você ficou deitado aqui e eu fiquei aqui, ó. Mas se fosse uma vibe que você estivesse rolando com uma gata, que você estivesse aqui dentro avontes, porra, possivelmente já seria uma história, né, Brian? É... Mas não dá, viu? Tipo, mesmo se estivesse na vibe, assim, de um casal aqui, que se querer não dá, sabe? Porque é muito, né? Não, mas não sei. É dar um skank, dar uns beijos gostosos, um loves in the hair, né? Pô, mas a primeira coisa que eu vi foi a comida e grudei na comida, meu irmão. Igual na festa ali. Só fiquei na bancada de comida, velho. Tô mó passar fome master, velho. Tudo que tem de diferente, né? Ah, eu também. Quarta-feira eu quero poder dar um ataque soviético aí, brother. Porra, cola na mira do Vitão. É... Antes de começar a tomar um drink... Antes de começar a tomar um drink, eu quero tomar um... Comer um bagulho. Quero comer um bagulho legal, reforçar e eu vou cajibrina, brother. Quarta... Quarta você pode beber pra caralho, velho. Vou chapar, porque eu não tenho trampo na quarta. Na quinta? Até quinta passa mais rápido, né? Então, vou chapar que eu quero dormir o dia inteiro. Ainda mais se eu tiver no pau. Ainda mais se eu tiver no pau. Ainda mais se eu tiver no pau. Cara, você sabe que não desse mais nenhum tipo de álcool pra mim? A champanhe foi... Quadrada, velho. Champanhe de puta qualidade. Eu não consigo beber mais, velho. É um trave mental, cara. Não consigo. Eu fiquei cinco anos sem tomar uma gota de álcool, sem botar nada. Nada na boca. Eu acho ruim, cara. Eu passo mal. Tô levando um chinelinho desse aqui, daquele pequenininho padudo. Ah, legal. Ela vai pirar, brother. Ela é toda vaidosazinha. De quem que cê mudou? Porque, é... Quando chegou aqui o meu, o meu veio grande. Aí pegou a... Ela pegou a... A Nuali pegou pra ela, mas eu acho que ela acabou até desencanando. E deixou lá de canto, não passou a usar. Eu peguei o meu. Ela me deu o pequenininho dela. Minha, sobrou uma pá de chinelo aí. Todo mundo trouxe o seu, quase. É. O Vitão guardou, falou que vai fazer uma... Um quadrinho do dele. Que é legal também. Ah, alguém falou isso lá no celeiro. É. Vai guardar e vai fazer um... Ah, o Negão. Vai guardar e vai fazer um quadrinho. O Negão falou que vai pôr um quadrinho na casa dele, assim, com o chinelo. Que isso, eu vou fazer um quadrinho disso aqui. Só se possivelmente virá acontecer alguma coisa bacana. Porque senão eu vou lembrar isso aqui como tortura, mano. Tortura. Não, pô, é brincadeira. Tortura, mas caraca, brother. Isso aqui é muito, muito trash, hein, mano. Ah, é. Completamente diferente do que veio lá fora. Completamente diferente. Completamente. Porque aqui você vive 24 horas, brother. 24 horas. Muito duro, meu irmão. Não tem nem duro. 24 horas pra fazer meia, né? Pra fazer meia por dia que vai no ar. Não, mas tem um público que acompanha 24 horas. Mas não é grande igual ao público aqui. Não, não é grande porque nem todo mundo tem um acesso, né? O povo... A internet no Brasil é muito ruim. É, então não é todo o povo brasileiro que tem esse livre acesso, né? Uma internet e coisa e tal. Mas é o grande público que vota. É aquela meia hora que passa por dia que é votado, entendeu? Então depende muito do que vai ao ar. Mas o Rodrigo Farah é um cara maneiro, cara. Ele passa uma energia muito boa. Passa uma tranquilidade. Paz de espírito, é. Puta, de verdade, mano. Eu não sei até porque também a gente tá aqui, né? Só entre nós mesmo, assim. O cara, ele vem assim, ele deixa um pouco da energia dele pra gente, assim. Ele dá um, sei lá, um oi que seja, sei lá. Ele tem que ter essa sensibilidade também com a gente, cara. Porque tá todo mundo aqui muito aflorado. É, e tipo, tá todo mundo aqui sem ter contato com ninguém que é daqui. Então qualquer pessoa que tem contato que é de fora, já, nossa. Caraca, quando vem a garota chamar a gente pra dar um conversar também, é super legal, cara. As outras tecnistas, né? Ah, Fernanda. Fernanda. Caraca, brother. Ela também, ela passa a maior vibe, entendeu? Sério, pra caramba. É, porque qualquer pessoa que vem de fora, que foi o que você falou? Qualquer pessoa que vem de fora que dá um papo sadio, que te... Nossa, te rega que nem plantinha, brother. Te rega que nem plantinha. Aquela atividade de cavalo foi maneira, cara. Porra, se foi. Ah, hoje foi legal também. Hoje foi legal também. A primeiro momento eu fiquei bem travado. Aí foi todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tem que ser polúdico quando é uma atividade assim, cara. Pra ir sem gelo, né? Quebrar no clima total. É, mas então, mas é complicado. Até mesmo quando vem votação, esses bagulhos assim. Aos primeiros a falar é difícil. Não é? Primeira pessoa a falar é muito complicado. É, votação já é terça, né? Primeira pessoa a falar é muito bom. É, não é? É, não é? É, não é? Obrigado.